O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje a nossa entrevista é com o vereador Lula Torres. Bom dia. Bom dia, ouvintes da cidade. Fico muito feliz em poder conversar com vocês. Vereador, o senhor apresentou na Câmara de Caruaru um projeto de lei que pede que filmes nacionais e internacionais sejam exibidos com legendas em português. O que levou o senhor a apresentar esse projeto nesse momento? Olha, eu fico muito feliz em estar ouvindo e ao mesmo tempo conversando com vocês aí da Rádio Cidade e também com seus ouvintes. Nós apresentamos um projeto, esse projeto foi nos orientado, nos pedido e ao mesmo tempo. Foi o alvo de uma conversa com o nosso gabinete e o jornalista Leonardo Vieira. E Leonardo explicou a cada um de nós a necessidade de termos aqui filmes legendados. E foi isso que nós fizemos. Nós entramos com um projeto de lei exigindo que as salas que exibem filmes, que essas salas, ao exibir os filmes, exibem com legendas, principalmente para auxiliar e ajudar aquelas pessoas surdas. A gente tem essa dificuldade porque as pessoas querem ter uma qualidade de vida melhor e na maioria das vezes os órgãos que poderiam estar dando essas condições não estão dando e serem sensíveis. Isso é uma maneira da gente pegar, trabalhar a consciência da sociedade e ao mesmo tempo a lei mostrar a necessidade que nós temos de nos adequarmos a novos horizontes, novos guias e que quanto mais a gente se abre para a sociedade, para as classes que precisam trabalhar e se envolver nessa sociedade, melhor. Vereador, como essa lei vai funcionar na prática se é aprovada? Ela, acredito, primeiro ela entra, foi lida, vai ser analisada pelas comissões competentes da Câmara de Vereadores, depois volta para o plenário e no plenário a gente volta e eu tenho certeza que ela será aprovada. Depois disso, cabe aos órgãos competentes do governo municipal fiscalizar se o que a lei manda ser feito, se está sendo executada, né? É muito simples, as pessoas que estão nesta posição, estão nesses órgãos da prefeitura para fiscalizar, ir até as salas de cinema e ver se realmente as coisas estão andando de acordo com o que a lei pede. E vão ser todos os filmes que vão receber essas legendas? Nós pedimos pelo menos uma vez por mês que tenha legenda, mas eu estou muito feliz porque, graças a Deus, as salas de filme já começaram, já esse final de semana, colocando fitas legendadas, né? Isso já é um fruto de um trabalho nosso, quando eu digo nosso, não é só do vereador Lula Torres. É fruto primeiro de ouvir as pessoas, ouvir a sociedade e depois disso a gente trabalhar para apresentar projetos que melhorem e qualifiquem a vida dessas pessoas. Esse final de semana nós já tivemos a notícia, no final de semana passado, que já tem fitas sendo exibidas com legendas. Isso já foi um avanço muito grande. Cabe agora a gente apresentar essa lei porque deixa de ser um favor ou porque eles querem apresentar. Ao contrário, eles vão ter a obrigação de apresentar quando essa lei for aprovada. Tá certo, muito obrigada, vereador. Olha, eu quero te agradecer, quero agradecer a todos que fazem a Rádio Cidade e fico muito feliz por esta oportunidade de me dirigir com os rediciantes a vocês e ao público ouvindo da Rádio Cidade. Um abraço a Adolfo, a Mário, a Renata e a Rodolfo e a todos vocês. Você conferiu no Muro do dia de hoje uma entrevista com o vereador Lula Torres, que falou sobre o novo projeto de lei enviado à Câmara de Caruaru, que pede que todos os cinemas caruaruenses tenham legendas nos filmes nacionais e internacionais. Voltamos ao estúdio.